Fala aí galera, hoje trazendo aqui mais um gameplay do Back 4 Blood, estamos aqui na beta do jogo e hoje eu vou jogar as partes lá que eu não joguei ainda, então vamos lá dar uma conferida. E galera, uma coisa que eu não tinha comentado anteriormente com vocês, eu jogo na versão de PC e na versão de PC o DLSS da NVIDIA está ativado, já estava ativado nos outros vídeos e essa é uma tecnologia que faz você ganhar mais FPS aí, se você tem placa da NVIDIA da série RTX. Então eu joguei com o DLSS nos outros vídeos e acabei não comentando isso, porque o primeiro vídeo foi co-op, foi uma zoeira desgraçada, o segundo vídeo eu esqueci mesmo, mas está ativado o DLSS e ele vai estar disponível aí junto com o lançamento do jogo também. Então vamos jogar hoje então o resto da campanha que faltou, a gente estava aqui no ato 1 e agora a gente já fez o retorno do demônio aqui, agora a gente vai para o Vale do Blue Dog, Semente dos Ruins, vamos... Criar uma partida aqui, vamos procurar alguém para ver se dá para jogar aqui, eu não estou jogando com ninguém hoje novamente, mas eu ativei aqui também agora a dublagem que está em português, acho que a galera não viu ainda, né? Então os personagens eles falam bastante durante a partida, a gente até tirou no vídeo lá que eu estava jogando com o Max e com o Ragazzo e tudo, porque estava muita bagunça, não estava para entender nada, porque tinha 4 pessoas falando ao mesmo tempo. Mas eu vou deixar aqui, só para vocês darem uma conferida, o Wendel Bezerra ele narra um dos personagens, então dá para ouvir a voz do Goku sempre, eu acho que ele é o cara que está ou com o Evangelo ou eu acho que ele é com ele. É, ele está aqui, achei. Então deixa eu só dar uma... Bom, aqui a gente vai usar as cartas, eu estou com bastante cartas no baralho agora. Ninguém para trás, carta inicial. Então essas cartas pompidas estão aqui. Vamos pegar essa aqui, essa aqui é muito boa. Essa aqui acho que também vai ser legal. Cobrizinho. E beleza. Então, com o DLSS é bom a gente lembrar também, galera, que ele faz a gente deixar a gente jogar em 4K aqui numa boa. Então aqui a gente está... Cada vez mais contagiados andam aparecendo por volta de Finlayville e eu acho que sei porquê. Identificamos algo que acreditamos ser uma grande concentração de infectados na mina de Blue Dog. Pelissarro e sua equipe foram até lá. Na última transmissão deles comunicaram que estavam se aproximando da mina, porém com grande resistência. Deixa eu ver o que tem aqui. De todas as pessoas, por que o Pelissarro? Porque precisava de alguém que seguisse ordens. Precisava de pessoas confiáveis. Tá, eu comprei aqui. Quer recuperar o local? Descubre o que aconteceu com eles e feche a mina de Blue Dog. Tá, então a gente vai ter que fechar a mina aqui. Vamos lá. Nossa, meu Deus do céu. Caraca, mano. Nossa. O que que tem a ver o politico com isso, minha filha? É, o som das balas não está muito. Hoje eu posso aumentar um pouquinho, por que aí eu não vou estar jogando com a galera. Acho que agora a gente pode deixar um pouco. Tipo assim, os personagens eles falam muito, cara. Vamo lá, Goku. É nóis que voa. Pelo menos assim, quando entra a bot nessa partida... Nossa, parecia muito ouvintes aí, Hoffman. Meu pai pode estar por aqui. Por pior que ele seja, é a única família que me resta. Ah, meu Deus. Peraí. Fiquem juntos, senão vamos ser devorados. Ou pior, sequestrados. Aquilo? Beleza. Tem saída. Tá, eu não sei se é pra ir pra cá. Acho que eu vim pra cá. O que temos aqui? Olha, antes de atirar. Ai, merda! Foi mal! Cutting cross country will save you time on foot. I was hoping you can drive back with Felisaro and the rest of his team. Nossa, e esse cara falando inglês ou nada? Peraí, vamo ver aqui. Eu tô achando que eu deixei um pit médico por trás, hein. Nossa, o maluco tá meio que teleportando aqui. Nossa! Cuidado com a captura! Sai fora! Que porra é essa? Que porra é essa? Captura! Ah, filha da mãe! Cadê ela? Morreu? Não! Agora você falou inglês, tem que ir, peraí. Acabou da bala, mano. Onde é que é que é? Caraca, velho! Caraca, velho! Curativos! Nossa, meu Deus! Não é a primeira vez que uma coisa dessas acontece. Meu pai me contou que em 68 teve um surto bem aqui na Pensilvânia. Depois teve outro em Louisville em 85. E por que nunca ouvimos falar disso? Os militares abafaram o carro. Pelo menos agora a gente sabe de onde você tira essas merdas. Me dá um crédito. Eu pesquiso essas coisas. Eu verifiquei os fatos. Eu descobri os segredos. É seu limite de sorte, HL! Peraí, vamo ver aqui. Au, droga! Entrando no local. Nossa, por que eu to sem munição total aqui agora. Mano, é difícil, cara. Não se procura comigo! Olha, vem ali! Legal! Melhor cuidar disso de uma vez! Ah, é preciso de munição, cara. Me dá munição, tiozão! Nossa, que que é esse bagulho aqui? Ah, destruiu o ninho para progredir. Tá vendo? Encontro todos os ninhos para... Se liga! Nossa, que nojento! SM! É isso aí, vamo lá. Vamo lá, gopão. Preciso muito de munição, velho. Minha! Nossa! Que horror! Seja lá o que for, precisamos destruir. Será que é aqui embaixo? Eu acho que é aqui embaixo, cara. Te ajudo! Faltam dois casulos! Morda! Ah, ok, não era para cair aqui. Flashbang! Achei um flashbang! É, o jogo tá dublado, mas de fome. Carrega, vou pra cima! Ah! 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 Olha onde atira, porra! Desculpa ai! Ah! Parece que você morreu, roba! Molho? Morreu? Engraçado. Aqui eu acho que não é, né? Era ali em cima. Acho que a gente matou, né? Alguém encontrou alguma coisa aqui que chamou todo mundo Nossa, meu Deus, só Ah, é aqui Pistola Ah, abriu ali o bagulho Acho que vou ter que ir atrás daquele Daquele Bom, devia ter alguma coisa que eu não vi ali que ajudava a gente Legal Nossa, precisava de muito bala, cara Calma aí, Goku. Vamos na paz Fuzil de assalto aqui Não, vai lá no caldo Ó, a casa segura tá pra cá, vambora Isso pode ser inútil Isso pode ser inútil Isso pode ser inútil Eu penso refúgio Vamos nessa fecha essa porta É só o que me faltava É só que não se faltava mais podemos fazer melhor Aê, concluemos Nossa, mano, é muito tenso cara, a gente todo mundo sai sujo. É, mas realmente o jogo é mais divertido quando você está conversando com 4 pessoas ao mesmo tempo. Eu acho que até que é mutar os personagens e deixar só nos microfones é melhor mesmo. Então ganhamos a 51 coisinhas aqui, estamos prontos e agora acho que a gente continua. Sinos do Inferno, nossa, são só nomes legais, né? O Malbato 1 está quase acabando, faltam só, lá no primeiro vídeo a gente jogou 4 missões e agora eu vou jogar mais 4. Então temos aqui algumas cartas iniciais, então aqui a gente tem segurança, contágios malucos aqui, pegar vigor que eu estava morrendo, mais 10% de vigor. Mais 10% de vigor, e aí minha filha, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, ô tiozão, junta essas cartas logo, por favor. O cara está escolhendo as cartas, velho. Aí, foi. A gente pode comprar... O cara está escolhendo as cartas, velho. Ele só está com aquela gripe que anda circulando por aí. Falaram que isso ia acabar passando, mas... Eu acho que a gente devia ir naquele lugar que montaram a feira. O Ben queria distância daqui. Não, não dá pra confiar nesses tipinhos do governo, não é mesmo, querido? Infelizmente, não dá pra confiar em muita gente hoje em dia. Agora... Agora... Seria ótimo se vocês... Pudessem ir embora. Tem muita coisa boa aqui. Talvez seja bom ficar pra proteger aqui. São um monte de coisa aqui. Vocês viram essa? Melhor que nada, né? É seu dia de sorte, H.E. Melhorei muito as armas. Só isso aqui, cara. Acabou, não. Viu esse bagulho? Ah, porra. Que foi isso? Meu Deus! Tô vendo alguma coisa. Para com isso, idiota. Antes que alguém se machuque. O que você está a carregando? O que você está a carregando? Vámonos! Oh! Ah! Você está de que lado? Meu desculpa. Pega isso! Caramba, que loucura, mano. Ah, meu deus, meu deus. Nossa, me ferri aqui, parei. Ali o caminhão de reboque pra chamar a horda. Não tô muito esperto, né? Eu tô quase morrendo, cara. Precisamos ficar juntos, não nos separar. E a gente pode morrer a qualquer hora. Tartarugas, minhas antigas inimigas. Fogo, amigo! Foi mal! Se cobre, recarregando! Eu tô usado, tá em inglês ainda. Não, não tem problema. Oh, Hoffman! Você tá de que lado? Sou quase sem munição! Ah, não! Ah, não! Tô zerado! Ah, que nojeira! O que será que eu vou encontrar? Você vai ver sua cova! Não, não! Peraí, cadê? Tava muito pegar uma... Uma cura. É por aqui! Tem munição aqui! Vamo aí, vamo aí. Ah! A natureza selvagem! Bom... Pelo menos a qualidade do ar melhorou depois do colapso. Fique carregando! Cuidado! Uma cuspidora! Não aviso se encontrar o que tiver, tá? Fique carregando! Vamo nessa! Tá vendo isso? Porque eu não quero... Ah, vai! Aqui! Deixa eu cuidar de você! Fuzil de assalto aqui! Valeu, Hoffman! Ah, o cara... O cara me curou. Remédios! O que temos aqui? Melhor cuidar disso de uma vez! Vou pegar isso! Cara, como eu não achei munição ainda de arma, cara... Mas que porra! Eu não consigo achar munição, cara... Você atirou em mim, desgraça! Foi sem querer! Eu juro! Foi sem querer! Tá sempre frente de fire! Relaxa, gente! Nossa! Meu Deus do céu! É, esse jogo aqui definitivamente a gente vai ter que jogar cooperativo, cara! Quando lançar! Eu vi que ali tinha uma opção de campanha solo, mas ela não tá ativada não! Sempre demora mais quando tem alguma coisa querendo te devorar! Vou atacar! Viram isso? Ah, eu não quero deixar minha arma, porque ela tá boa! Recarregando! Ah! Ah! Preciso recarregar! Ah, minha pele tá ardendo! Ah, ah! Ah! A aparência tá horrível, mas... Eu não fui feito pra essa vida. Quer dizer, eu fui feito pra viver. Você entendeu, né? Eu adoro a parte de viver. Vamos ver aqui. Nossa, eu não sei onde é que tá essa igreja aqui. Meu Deus do céu, não chega a montar. É isso aqui, uma igreja? Não gostei desse barco. Estou carregando! Vou dar uma olhada aqui dentro. Fuzil de precisão. Vou te chamar de machadinha na renta. Legal! Nossa, eu não consigo... Eu não consigo achar munição de rifle, cara. Tá muito estranho. Eu não encontro. Eu só encontro de pistola, só. Tudo bem, vamos lá. Eu sou rápido, porque é devagar. Agora você morreu, e eu vou nessa. Oxi! Não está droppando munição pra mim, cara. Bom, chegamos no cemitério, quer dizer que tem uma igreja perto. Eu acho que o cara da minha equipe está roubando todas as minhas munições, cara. Nossa, acho que tem gente aqui dentro, mano. Cuidado, cuspidora! Cuidado, cuspidora! Cuidado, cuspidora! Doce! Caramba! Caramba... Tem munição aqui! Tem munição aqui! O que temos aqui? Curativos! Eu não sei como é, eu não sei o que é, essa foi toda luta de tabula de madeira. Ah ok. Punição. Curativos aqui. Isso pode ser rude. Punição aqui. Ae, consegui. Conseguimos né, tem um cara no meu time ainda. Cara, o jogo é muito legal, muito legal mesmo. Vamos lá. Estamos prontos. Agora vamos pra... Abandonado. Abandonado sou eu pelos meus amigos que não quiseram gravar. Zoeira. Aqui não deu tempo de gravar gente. Em co-op dessa vez. Porque... Tá complicado. Horários. Em breves muito melhores da... Do que sempre. Tá, então aqui eu acho que... A gente pode comprar aqui uma mira. Uma... É, tá. Quando você compra depois aparece uma melhor mano. Vai tomar no banho. Aí sim. Eu não queria ser repositor de estoque nesses lugares. Eu queria atirar os attachments. Não dá pra fazer isso? Não dá pra fazer isso? Ou não dá? É, eu acho que não dá mano. Isso pode ser útil. Ah, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu só não sei porque eu perdi a minha pistola, cara. Cadê minha pistola? Eu perdi aquela pistola super boa, cara. Tomar no banho. Tô pronto. Bora, tio. Fuzil de assalto aqui. Eu tô sentindo que isso não vai ser só uma garoa leve. Pô, fuja sem criar nenhum perigo é boa né. Nossa, meu Deus, isso. Não. 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 Vem, por aqui. Nossa. Não. 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 Eu matei todo mundo. Não. Não. Nossa É, não vai ser muito fácil aqui Tá, eu revivi ela aqui Achei uma coronha Detonador Colônia aqui Eu peguei aqui dentro das boas mano Ouviu esse barulho? Nossa Sai muito marcura aqui Fale muito marcura aqui Não se preocupa comigo Ah 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 Você tá bem, Holly? Preciso contar. Preciso me escutar dizendo isso. Quando veio o colapso, eu vi tudo acontecendo e não fiz nada. Eu fiquei tão, mas tão assustada. Não tinha o que fazer. Isso pegou todo mundo de surpresa. E eu me preparei para esse momento minha vida toda. Você não entende. Foi a minha família. Meus pais. Vamos lá. Eu vi eles morrendo. E não fiz nada. Pior ainda. Fugir. Você não sabia o que tava rolando. Ninguém sabia. Você se salvou. E se tivesse tentado fazer alguma coisa a mais, provoca alguém que não estaria aqui hoje. Mas era a minha família. Eu devia ter. Todo mundo queria ter feito alguma coisa diferente. Mas a verdade é que o passado já morreu. Nossa, meu Deus. E escolher para frente e honrar nossos entes queridos. Por que alguém ia querer morar aqui no meio do nada? Escolhas de vida. Eu adoraria morar no meio do nada. Tipo, uma internet de fibra ótica. Preciso recarregar. E cobre. Recarregando. Nossa, eu já tô quase morto já. Olha pra onde você tá atirando, cara. Pô, merda. Foi mal. Remédio aqui. Não gostei desse parado. Nossa, moleque. Onde é que tá o remédio? Não fica longe disso aí. Carame farfado aqui. O que aqueles desgraçados fizeram comigo? O que aqueles desgraçados fizeram comigo? Cuidado. Cuidado. Carame farfado aqui. É seu dia de sorte, HE. Não sei se eu vou sair vivo dessa. Carame cerrado aqui. Tá ali. Só mais um. As minhas cenas estão com sede hoje. Estrola. Olha, antes de atirar. Quase sem munição. Quase sem munição. Não consigo, carregando. Foi mal. Atenção. Sem munição. Porra que eu perdi uma. Carame cerrado. Sem munição. Carame cerrado aqui. Oi. Carame cerrado. Nossa, preciso muito de uma vida. Vamos sondar esse lugar. É meu dia de sorte. O que é bom, porque a semana foi uma mesma. Olá, Tove. Será que é pra cá? Eu vejo isso que eu passo o final de semana treinado. Tá vendo isso? Porque eu não quero olhar. Normalmente, prefiro pão vodka. Eu tô achando que isso aí no clodo é errado. É simbriador aqui. Recarregado. Mantém. Onde está indo? Será? Onde está indo? Será? Claro, por aqui. Cuidado com isso aí. Eu vi que a gente estava voltando. Cadê o caminhão? Cadê o caminhão? E agora o fio. Eu te ajudo, vodka. Ah, todo mundo morreu. Não, só vem também, mano. Não. Não sabia que existia um lance como excesso de atenção. Seguinte, galera. Vamos nessa. Aqui já é outro dia de gravação. Eu tô numa outra party. E aqui a gente teria que chamar a galera. Pode chamar? Mano, é muito difícil essa parte, cara. Ah, eles se mandaram, simplesmente. Eu não sabia que podia fazer isso. Nossa, meu time agora foi muito mais inteligente, né? Ah, era simples aqui, então. A gente que acabou superando lá. Tem até uma galera aqui, hein? Tem até uma galera aqui. Eu não sabia que ia acabar minhas balas. Não sabia que ia acabar minhas balas, olha. Valeu! Valeu, garoto. É tudo que eu disse. Tem que voltar lá pra matar os caras agora Tá, acho que deu certo Acho que cometi um erro enorme nas decisões da vida Será que aqui eu não tenho ferramenta nenhuma? Tá trancado, vou ficar com isso aqui E o que aqueles desgraçados fizeram comigo? Agora é meu Preciso de munição, cara Eles não estão vendo que tem uma cura aqui fácil Mas então, pra onde a gente tem que ir? Sobre aquela velha estrada da milha Aí, seus vermes Sai de baixo Hoje não, contagiado Sério mesmo, meu bem? Merda Foi mal Estou achando que aqui deve ter alguma açaí Ah, não, a gente veio por aqui, né? Tá certo E pensar que eu queria uma vida mansa Não, mas é muito Rápido, vamos logo Nossa, a gente tá bem popular hoje Ah, tem que explodir aquilo lá Pra gente ver ver as minhas Vou lá Eu chamei até o Batman, né? Vai carregar Vem carregando Por aqui Vou ter que ir no machado, cara É engraçado que aqui tem as carabinas As coisas, só que Eu tenho que ir no machado Preciso disso Cara, essa fase é muito difícil Eu não tenho munição, caramba É o bot Tem que atirar nos galhos Porque eu não tenho bala, velho Ah, o cara caiu, velho Mano, eu sei que explodir ali Ah, o cara caiu Valeu, irmão Tudo certo, mãe? Você tá salvo Tô contigo, Rory Te devo essa De novo Ah, meu Deus Acho que deve estar acabando Já, não é possível Acabou seu refúgio Acho que acabou Tem que melhorar a parte aeróbica Ou só correr mais rápido Nem cheguei a me preocupar Ah, é, conseguimos Só passei uns 20 minutos De terror total Nossa, meu Deus Foi muito difícil isso aqui Então, beleza Agora acho que a gente vai Pra próxima parte Que é A última parte da beta Mas lembrando Quando o jogo sair Aí eu vou tentar jogar Com mais gente, né, galera Ok, vamos lá, então Acho que aqui já pegamos Todas as cartas Não, ainda tem Ah Vou só achar o negócio De comprar aqui É, lembrando que Essas fotos aqui Eu não joguei ainda Mas essa penúltima Que a gente passou Era muito difícil Mas era muito difícil mesmo Eu tô com 1.400 pontos De cobre Eu vou tentar Se eu acertar E aí Ó É, acho que eu vou pegar Essa pistola aqui Também, viu Mais isso aqui Eu não queria ser Repositor de estoque Nesses lugares É, porque agora eu tenho Bala de pistola E bala de Se bem que a Coisinha lá Parecia ser boa Aí eu não sei Qual que vai melhor Aqui Ah, carregador Lendário Estendido Podemos ir? Ah, eles deviam Estar com Nossa, eles não conseguiram Recuperar a vida deles ainda Que bosta Que bosta Olha o povo Era bom Os caras virem O que eles tem que fazer Aqui Ah, eu preciso carregar As munições Olha Bem ali 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 Explosição De onde você está Atirando Cara Combinhas aqui Ficou Vem carregando Escopeta Explosição 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 Cadê as balas? Vem fechando aqui. Nossa, esses cara precisam se furar, mano. Cuidado, velho. O cara tá foca. Mano, o pessoal não presta atenção na vida, cara. Tá tudo bem. Eu te ajudo. Atira na cabeça. Isso sempre funciona, não é? Vamos embora, mãe. Carregando! Obrigada, soldado. Carregando! 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 Acabou! Eu tô aqui! Espera aí. Eu vou botar um curativo. Legal! Legal? Ah, morreu. Pronto. Tô aqui. Por aí! Ai, mãe. Estoura a cabeça dele, porra! Carregando! Carregando! Vamos lá, grandão. Sempre posso contar com você. Sem munição! Eu vou levar. Ah, eu tô sem munição. Carregando! Pronto. Deixa eu te ajudar. Você vai ficar bem. Valeu, garoto. Carregando! 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 Morri já era. Recarregando. Ah, morreu. Vamos lá, maninho. Valeu, Holly. Oh, ajuda aqui. Recarregando. Só lembra de mim o seu testamento. Porque eu vou receber a sua herança rapidinho com você levando surras assim. Ah, não. Muito graças a me ajudar. Mas cadê as balas, velho? Ah, foi. Tá no GP. E já era. Conseguimos. Era isso que tinha que fazer nessa missão. Foi rápido até. Mas é bem complicado. A arena tem muito bicho, cara. E acho que é isso, galera. Eu acho que a partida esse aqui não tem mais nada depois. Porque a gente já jogou todas as partidas possíveis. Do ato 1. Então, então, o gameplay do Back 4 Blood. Mas é o que eu falo, galera. Eu acho que... Se você for jogar o jogo quando ele for estrear, eu acho melhor ter amigos para jogar. Porque eu joguei sozinho hoje e não é a mesma coisa. É muito mais divertido você estar em party. Mas eu quis jogar aqui só para... Só para completar essas missões aí, para ver como é que era. Para testar um pouco. E... É isso. Quando o jogo chegar aí, para valer, trarei mais conteúdos para vocês. Lembrando que aqui no PC tem o DLSS ativado da NVIDIA. Que ajuda a você ganhar mais FPS. E é isso. Um abração para todo mundo. E até a próxima aí no canal. Valeu, galera. Falou, fui.